Preciso falar com você. Quem és tu? Eu sou um mensageiro de nosso Deus, de Abraão, Jacó e Isaac. E o que tu queres? Deus ouviu as suas preces e viu a opressão de teu povo. Por isso me enviou, a fim de que você liberte o seu povo da escravidão, e leve-os para uma terra boa e fértil. Eu? Mas como poderei guiar esse povo? Não acreditariam em mim, sequer me ouviriam. Deus lhe mostrará o que você deve dizer. Não acredito. Não sou esse libertador. É? Quem fez a boca do homem? Deus. Quem criou o surdo ou o mudo? Deus. Pois então, não é o seu Deus? Pois ele estará contigo. Quando você chamar o seu povo para a luta, e ele sabe que muitos não te escutarão, por isso ele vai estender a sua mão e ferirá os seus inimigos com todo o seu clamor. Me sinto fraco. E se eu falhar? Assim você ofende Deus. Por que achas que ele o chamou? Tu não falharás, homem de pouca fé em ti mesmo. Sabe por que não falharás? Porque o teu guia é o nosso Senhor. Ele o guiará, levará e trará a você e o seu povo em segurança. Perdão, meu Deus. Sim, eu guiarei teu povo. Assim como o pastor guia o seu rebanho, conforme tua vontade. Vamos. Vamos. Legenda Adriana Zanotto